Eu não tô direito curtindo Eu não tô muito Tá com eles me dar uma pena Uma pena Vamos continuar em pó, vando? Vamos em pó, vando, vando, tá? Vamos em pó, vando? Vamos em pó, vando um pouquinho Ah, mas é chato isso, né Tipo, eu gosto de beber curtinho Gosto de chegar e ficar doidão assim, sabe? Não tá muito tempo de uma prestação, velho Não dá Quando saia com a minha esposa bebia Ficava até 5, 6 da manhã A gente nem viu o tempo passar, agora sem bebida Sem bebida chato Eu também tô, velho Eu também tô muito, velho Mas se tocou aqui é pra gente Eu no quarto Eu também tô com muita saudade Minha vida lá fora é muito boa, velho Nossa, que tal A hora que bate o desespero Eu achava que eu ia... Pô, velho, tô preparado E eu achei que era forte A gente acorda e começa a casa Exato, velho